1, 2, 3 e gravando Olá my loves, como vocês estão? Então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente Eu vou fazer um vídeo ensinando como que eu enrolo os meus cabelos Eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei pra ondular Eu não vou mostrar todos os produtos que eu agora estou usando pra lavar o meu cabelo, o condicionador Isso aí eu quero fazer depois Não, eu vou fazer mais um cabelo wave pra vocês verem Só que pra isso tem um processo antes que eu faço, que deu certo e que eu gostei muito A primeira coisa que eu fiz, eu lavei meu cabelo com shampoo e o condicionador, normal Pra secar o meu cabelo, eu uso um produtozinho que eu quero fazer depois, um review pra vocês depois Lá no blog, agora eu tenho o blog Gente, registre-se lá pra vocês verem as coisas que eu vou estar fazendo, que eu vou estar mostrando pra vocês As postagens Então, vamos lá Porque o meu cabelo, eu usei esse mousse Eu passei um mousse, que como eu quero ele wave Eu, eu gosto de passar o mousse Pra poder, pro cabelo ele ficar um pouco mais, não tão lisinho Pra ele ficar um pouco mais assim, pra ele pegar melhor o babyliss Eu usei esse aqui, esse aqui é o da Aquage Ele é um... Eu vou colocar lá no blog, que agora eu tô metida Eu vou colocar lá no blog o nome do produto direitinho pra vocês Eu vou usar esse protetor Esse aqui, gente, é de caviar, olha que chique Esse é de caviar, eu também vou colocar lá no blog Pra proteger, né, o cabelo e tal Do calor, do babyliss Eu vou usar o meu babyliss Esse aqui Deixa eu ver, eu vou colocar o número dele lá pra vocês Então eu vou passar o protetor de calor, né Eu tô olhando pra baixo porque eu vou estar com o... Com o espelho Gente, contar pra vocês Ontem, que foi domingo Eu fui no... Lá em Nova York Eu, minhas amigas, a Márcia, a Marrom e a Ashley Nós fomos num curso de maquiagem De um maquiador, ele maquia as celebridades Ele chama Mac Daddy Lá no Instagram tem Gente, que coisa linda, tá Que técnica Depois eu quero mostrar até algumas pra vocês Se vocês quiserem Eu maquio as pessoas Eu não me maquio pra poder fazer vídeo Mas depois eu quero fazer um Só pra mostrar uma das técnicas que ele faz Sobrancelha Pele Eu quero mostrar depois Vocês vão amar, gente É uma loucura O cara é o... O fera da maquiagem Então vamos lá começar Eu vou partir o meu cabelo Ao meio Gente Cuidado Eu sempre começo lá de trás Eu pego uma mecha Eu pego uma mecha grossa assim, ó Mais ou menos Quase três dedos Pra fazer o lado direito Você vai usar o dedão, ó Você vai usar o dedão E vai... Com o dedão Você vai segurar, ó E vai virar para trás, ó E vai vir soltando com esse dedo, ó Aí você vem... Como eu não quero que ele fique enroladinho A gente vai fazer e vai soltar rápido Eu conto um... Tipo, normalmente... Conto até cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco Solta E vem de novo, ó Ó o dedão, ó Movimentando E aqui Você vai trabalhar com os dois dedos Esse E esse Segurou Soltou Segura aqui na ponta E vem soltando Só que aí eu venho E já solto esse aqui, ó Olha como que fica Tá vendo que ele tá mais wave Ele não tá enroladinho Que é o que a gente quer Aí você vem pro lado de cá E vou jogar esse cabelo pra lá Esse lado É o Esquerdo Então você vai pegar aqui, ó Ó Do lado direito Você vai usar o dedão Do lado esquerdo Você vai usar esse aqui, ó Vamos vir pra trás Começa lá atrás Ó Ó Esse lado aqui é até mais fácil pra segurar Ó Ó Ó Solto Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai soltar aqui desse lado. Olha como que vai ficar o cabelo, ó. Aí aqui atrás, normalmente, fica sempre uns pedaços sem fazer, porque como você parte o cabelo aqui, você pega aqui e você pega aqui, sempre aqui no meio, nesse meio aqui do cabelo, sempre às vezes vai ficar um pedaço assim. Ou que não ficou bem feito, ou que não pegou o babyliss, que realmente não pega, né? Então eu sempre venho, ó, com o meu dedo aqui mesmo, eu já tô tão treinada, eu venho, tá vendo que tá enrolado, ó. Mas eu quero dar uma revisada aqui. Aí eu venho, também que eu peguei muito cabelo. E venho arrumando. A parte vai fazendo, refazendo. Ficou bom, mas eu acho que aqui precisava só de um toque, de um retoque. Ó, e é assim que eu faço o meu cabelo. Ok. Assim que eu faço o meu cabelo, ó. Agora, né, que eu tô fazendo ultimamente. Porque antes eu fazia ele mais enroladinho, agora eu tô gostando de fazer ele mais, assim, eu acho que fica mais natural. E no outro dia ainda fica mais bonito, gente. Pronto o cabelo que você fez seu wave. Eu vou vir com essa escova, que eu adoro. Eu gosto dessa aqui. Eu vou vir e vou pentear o meu cabelo. Os cachos que a gente acabou de fazer, né, gente. Mas eu quero ele wave. Olha. Como que vai ficar. Aí eu venho com o nosso Sebastian, que é o Shaper Plus. Esse aqui, eu vou colocar o nome lá direitinho, onde vocês acham. E vou passar um pouquinho. Ok. Eu venho com o spray. E vou passar. Eu vou subindo ele, ó. Eu vou passando. Não quando eu não mexo também, não. Vou passar muito. Eu não mexo muito pra ele não... Porque como ele tá um pouquinho duro ainda, com o spray. Só que esse aqui, esse spray, ele não fica aquele cabelo duro, assim, que você vê de longe, assim, que a pessoa passou spray no cabelo, não. Ele com o tempo, com alguns minutos, pouco tempo mesmo, com alguns minutos, ele acenda no seu cabelo e ele não fica com aquela impressão que você passou spray, respray. Então, ele fica mais natural. Aí eu vou... Dou uma ajeitadinha nele e faço o que eu tiver que fazer. Se você quiser fazer seu cabelo primeiro pra depois você fazer seu make, você pode. Ou então deixar pra você passar o respray na hora que você estiver saindo pra durar mais. Fica aí a seu critério. Mas eu, como meu cabelo já acostumou tanto com o Babyliss, ele não... ele aceita bem. Então, no outro dia ainda ele fica melhor. Fica melhor ainda do dia que eu fiz. Eu gosto de fazer... Tipo assim, se eu vou sair amanhã, à noite, eu faço meu cabelo... Amanhã, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje é sexta. Eu faço meu cabelo hoje, na sexta, à noite. Eu chego do trabalho, lavo seco, faço esse processo. Eu quero ele nesse... nesse estilo. Normalmente, quando é um dia antes, eu faço com o Babyliss grosso, com esse que eu mostrei pra vocês, que eu vou colocar o número lá no blog. E faço com um pouco mais fino que ele. Eu intercalo os dois, porque aí no sábado, quando eu for sair, às vezes nem precisa de você retocar o Babyliss, que ele tá assim, divo, né? Então, ele vai ficar assim. Olha que lindo. Não fica igual cabelo de Gigi? Nossa amiga Gisele. Olha que lindo. Então, esse foi o vídeo dessa semana de cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se registra lá no blog, tá, gente? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um, dois, três e... gravando. Olha lá, mas... Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.